Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e hoje eu vou ensinar para vocês uma dica incrível, fácil e de apenas 3 ingredientes para fazer a limpeza do banheiro de vocês aí. Sem muito segredo, tá? E sem ficar esfregando demais, essa misturinha aqui vai limpar o seu box e não vai deixar aquelas manchas e nem nada de gordura, hein? Então para começar a gente vai precisar de 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vou pegar aqui 3 colheres de sopa e o bom pessoal é que esses ingredientes aí todo mundo tem em casa, né? Bicarbonato, detergente e álcool. São os 3 ingredientes que a gente vai precisar. E agora vamos acrescentar 6 colheres de sopa de detergente. Pessoal, se você tiver aí o detergente neutro, é melhor ainda, tá? Eu estou utilizando aqui esse verde porque é o que eu tenho aqui em casa. Já aproveita, pessoal, para deixar aí nos comentários para mim de onde você fala, se está gostando desse vídeo e se você vai fazer também. Eu falo aqui de Minas Gerais. Depois de acrescentar aqui o detergente, a gente vai misturar bem. Vocês podem perceber que começa a fazer uma reação do bicarbonato com o detergente e já vai fazendo uma pastinha. Ó, mistura bem. Não esquece aí, pessoal, de deixar seu like no vídeo. E agora nós vamos acrescentar 100 ml de álcool. Tem que ser a partir dos 70% para dar certo, tá? Se for a partir dos 70% vai dar certo a sua receitinha aí, tá bom? O álcool aqui a gente vai acrescentando aos poucos e misturando, tá? Olha aí, pessoal, já está prontinho a mistura. Eu vou lá aplicar para mostrar para vocês como que funciona bem. Pessoal, eu coloquei misturinha aqui num potinho que eu tinha, né? Mas se você tiver um outro recipiente que fica mais fácil de você aplicar, fica a seu critério aí. Peguei uma esponjinha macia. Se você não tiver, usa aquelas de cozinha, mas usa o lado amarelo, tá? Aí eu vou virar aqui um pouquinho da mistura na esponja. E vou aplicar aqui no box. Ó. Não precisa nem de colocar muita força. À medida que você já vai passando, você já vai até percebendo que vai limpando e tirando aquela gordura. Uma dica aí excelente para a gente gastar pouco e ter um resultado eficiente, né, gente? Não tem nada melhor que isso. Com o ingrediente que a gente tem em casa, banheiro limpinho. Você pode usar também essa mistura para limpar, para limpar o azulejo, para limpar o vaso, o banheiro inteiro, né? Você pode estar utilizando ela aí. Não precisa de colocar força, tá? E agora eu vou vir com a água aqui, retirando o produto. Olha aí, pessoal. Sem mancha nenhuma. Ó. A água até escorre. Ela não fica paradinha no box. Vai limpando super bem. Vou vir aqui mais pertinho para vocês verem, ó. Jogando a água aqui. E... Olha só. Como que fica? Olha aqui. Limpinho o box. Olha a água descendo. Não sei se dá para vocês verem. Fica limpinho, limpinho. Sem mancha nenhuma. Olha o lado de cá que eu já joguei a água. Como que tá? Nó, gente. É bom demais. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês e voltar aqui nos comentários e me contar se gostou. Se ficou bom, hein? Olha aí. Bem mais de pertinho. Tá vendo? A gente consegue levar do outro lado sem mancha nenhuma. A água escorre todinha. Então, se você gostou desse vídeo, gente, curte. Compartilha com aquela amiga que você sabe que vai gostar dessa receita. Com seu amigo. Compartilha nas suas redes sociais. Não se esqueça de inscrever aqui no canal para estar sempre recebendo dicas como essa. Produtos ótimos para limpar a casa. Eficiente. Com materiais que você tem em casa e gastando um pouco, né? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.